A CIDADE NO BRASIL É, eu ligo quando terminar Bem, é hora de aprender uns truques novos Certo, então é aqui que eles fazem anjos Olá, alguém em casa? É, o que eu pensava Ok, não era o que eu imaginava de... Ok Ok Maior do que eu esperava Eu sou aquele que habita E você invadiu meu domínio Ninguém está invadindo seu domínio, ok? Eu só quero um pouco de seus poderes E aí E aí E aí E aí E aí Droga, preciso entrar lá de novo Eu vejo vários coletes, mas nenhuma pessoa O que ele fez com eles? Eu vi todos os coletes no porão O que você está fazendo com as pessoas que os anjos pegam? Ofereço salvação aos meus convidados Não sofrimento Eu preciso dos seus poderes Você precisa sair O que você está fazendo? 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 Não é tão fácil quando você não tem um servo pra me pegar e voar, né? A menos que você faça as plataformas caírem! Droga! Isso é um risco à saúde! Droga! 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 Não! Não! Droga! Droga! Tchau, tchau. Tchau. Oh, 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 oh. Tchau. Eu voltei para a área de castigo, mas só vou sair quando pegar o que eu quero. Tchau. Chega de lava! Tchau. 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 É o que eu pensava. Tchau. 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 É o que eu pensava. Lava. Tenho que parar com isso? Tenho que parar com isso. 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 Eu invocava anjos para proteger as vítimas e demônios para punir os valentões. Mas o mundo real? Esse eu não controlava. No início, eu me esforçou. Tenho que parar com isso. Me fazia. Eu sabia que tínhamos que parar com isso. E aí, eu me esforçou. O importante é que você tirou o sequestrador da rua. E aí, eu me esforçou. Talvez no dia, eu me esforçou. Então, eu me esforçou. Eu me esforçou. Vê se pensa nisso. E me esforçou. E aí, eu me esforçou. Eu me esforçou. Ok, eu me esforçou. Eu me esforçou. E aí, eu me esforçou. Eu me esforçou. Eu me esforçou.